Bom, agora vou começar agora, ajeitar as coisas, guardar o dinheiro que tem que guardar Preparar os magmassauros ali, e começar a reproduzir Como já disse, eu não vou fazer a reprodução do modo correto Eu quero ir rápido e fazer bosta Então, em vez de eu deixar uma das linhagens sem a mutação Eu vou passar a mutação para as duas linhagens Então, vai estourar rápido Os 20 pontos de mutação Mas é necessário para começar a fazer boss aí, mais pra frente A hora que eu já tiver, já meio estabelecido, já tiver feito os boss pegados os itens tech Aí devagarzinho eu vou pegando as mutação melhor para fazer os boss mais difícil Porque senão eu vou perder muito tempo aqui Isso aí, cuidando desses meninos Vou dar um corte aqui já já Opa, bonguei no ramo do dedo ali Porque é muita coisa, até ajeitar tudo aqui, como eu quero registrar tudo Vou fazer um cortezinho Porque acumulando muita coisa para fazer aqui Eu vou guardar esses regras no canto Não vou mexer com eles agora O negócio vai ser mais pra frente Ah, isso aí Passando um corte aqui eu volto Tenta 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bom, já voltando aqui, e agora eles vão ser minhas forja. Isso que é a minha ideia já de fazer aqui, já perto daquela montanha ali, já pega bastante, né? Tchau. E pelo menos pra mim, cada um pegando essa quantidade aí, já tá ótimo. Só tem que, vou deixar carne neles, enquanto isso também eu fui coletando o ovo dos Rex aqui. Como eu tava dizendo, a mutação nele eu vou espalhar tanto na mãe quanto no pai, porque assim eu consigo um ponto mais rápido. Como depois eu vou dar uma mais dino, ver se eu pego uns status melhor do que esses que eu tenho. Aí vamos ver. Aí depois eu começo a fazer correto. Pelo menos eu consigo ter algum dino pra fazer boss. Pelo menos eu consigo ter algum dino pra fazer boss. E aí? Seis o seu? Tchau. Tchau. Pelo menos eu. Bom, esse vídeo vai ser isso mesmo, porque como agora eu vou fazer a reprodução dos rex, a partir de agora vai ser cansativo, e pra começar agora, principalmente porque temos dois rex ali, até conseguir pegar mais fêmea, começar a reproduzir com o mosh, então eu, cada um tem um pouquinho desse de metal, que ele já está com carne, já já vou estar sossegado com o mosh de metal por enquanto, está acontecendo só para mim, está ótimo, vou estacionar a corujinha, agora é coletar ovo, ficar com os rex ali, no próximo eu vou dar um corte, ver as mutação, meus bonitão aí ligado agora, minhas novas forjas, na verdade eu acho que não vou nem fazer forja industrial, então é isso aí, valeu, valeu.